Gatas, meninas, duas gatas. Muito obrigado, boa viagem. Sim. Futuro cliente potência. Muito obrigado. Regalo do... Vai lá. Obrigada, do Herão, por tudo. Ah, tá ouvindo, né? Oh, Jesus. Obrigado. Você é mega louca? Mega louca. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. A você, Francisca, a Joana. Você é mega louca? Mega louca. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. A você, Francisca, a Joana. Esse é o nosso menino. E a todos vocês. Obrigada. A alegria de estar em nosso hotel nos contagiando com a alegria de vocês. Estamos aqui sempre de braços abertos para recepcioná-los. E acima dos nossos laços comerciais, eu todos vocês como meus amigos, tá bom? Muito obrigada. Oh, gente, só um minutinho. Todo mundo, volta a mão para ele. Vamos pedir Nossa Senhora para dar ele saúde. Ele precisa só disso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso peito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo para te proteger, atrás de ti, para te acompanhar, em tua frente para te guiar, em nosso coração para te conservar, e acima de ti, te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde, paz. Muita saúde. Muita paz que você merece. Você é um menino muito bom. Eu te amo... Eu te amo...